Deus ofereceu a caixinas Deu-lhe casinhas modestas Vesteu as ruas de festas E eu um terço para rezar Ruas com nomes de flores Poetas descobridores A igreja dos navegantes Tens forma de barca e a proa Tens uma cruz que abençoa Teus devotos tripulantes Tens forma de barca e a proa Tens uma cruz que abençoa Teus devotos tripulantes Pobre Cláudio, coitado Com o chulio canta o fago Quando o rio ave vence Paulinho Santos, coentrão Costiga e volta na mansão Orgulho dos filacondenses Paulinho Santos, coentrão Costiga e volta na mansão Orgulho dos filacondenses Oh meu povo cachineiro Atraca e tudo pesqueiro Enquanto a festa durar Meu doce torrão amado Caxinas és o meu fado Que canto no alto mar Meu doce torrão amado Meu doce torrão amado Caxinas és o meu fado Que canto no alto mar Caxinas és o meu fado Que canto no alto mar Caxinas és o meu fado Que canto no alto mar